tô mostrando aqui pra vocês vim pra mostrar aqui esses anéis galera de latinha muita gente não sabe mas vale mais do que a própria latinha entendeu esses anelzinho aqui ó eu já tenho um quilo já entendeu e aqui galera é o alumínio puro as latinhas o alumínio dela é temperado já aqui ó esse anelzinho serve para muita coisa e eu tava tá valendo em média galera o quilo eu acho que quatrocentos quinhentos reais o quilo disso aqui ó entendeu então é eu tô separando as latinhas desses anelzinho aqui eu vou mostrar pra vocês aqui as latas que faltam de tirar e aí é que ela é falta de tirar entendeu os anéis e também tem um tem mais ou menos três sagos aqui galera que tá faltando ainda tirar os anéis é que vai dar em acho que quase 100 gramas de anel mais ou menos que já tá tirado os anel lá tá só as latas beleza e voltando aqui galera os anéis ó eu acho que não sei não tenho certeza mas eu acho que eles esses dourado não pode junto com esses branco com esses sentindo entendeu não dá falta eu ainda me informar e é isso aí galera anelzinho aqui tem um valorzinho bem alto viu valeu deixa o like aí que é isso aí ó ó